E aí, João! E aí, rapaz, mas que bom! É nóis na fita! Prazer enorme agradecer pelo convite, né? Obrigado! Porque seu programa realmente faz a diferença e eu tô muito feliz por sempre estar presente. Obrigado, João! Obrigado mesmo, tá? Você vai cantar pra nós agora? Vou cantar, com o maior carinho! É mesmo, cara? Vamos cantar! Ei, vem aí, cantando João Viola! Vamos recordar o sucesso! Vamos lá, Paulinho! Amanhã estarei tão distante Vim aqui para me despedir Mas não vou te esquecer um instante Nosso amor ninguém vai destruir Vamos lá! Ficar junto a ti eu não posso Deixar de te amar não consigo Só te peço pra me esperar Voltarei pra te levar comigo Pelos rumos incertos da vida Vou pensando nos carinhos teus Mas já é hora da despedida Só me resta dizer adeus Vim aqui para me despedir Vamos lá! Vim aqui para me despedir Que prazer, que alegria Estar aqui com o meu irmãozinho Elias Romão Vamos lá, Paulinho! Simbão! Ficar junto a ti eu não posso Deixar de te amar não consigo Só te peço pra me despedir Só te peço pra me esperar Voltarei pra te levar comigo Pelos rumos incertos da vida Vou pensando nos carinhos teus Mas já é hora da despedida Só me resta dizer adeus Oh, oh, oh Um, dois, três e já O programa do Brasil É people's common É people, galorinha e mald� Halloween Tire seus olhos dos meios Eu não quero me apaixonar Ficou em mim um adeus Que deixou esse medo te amar Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais E esquece de ouvir a razão Não olha assim, não Você é linda demais Em tudo aquilo que um homem procura Em uma mulher Não olha assim, não Porque até sou capaz De atender esse meu coração Que só diz que te quer Oh, paixão Tire seus olhos dos meios Eu não quero me apaixonar É que ficou em mim um adeus E deixou esse medo de amar Oh, paixão Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais E esquece de ouvir a razão Não, não Não olha assim, não Você é linda demais Em tudo aquilo que um homem procura Em uma mulher Não olha assim, não Porque até sou capaz De atender esse meu coração Que só diz que te quer Opa! Vamos de jimidinho agora 5, 2, 3 e já Ao lançamento Opa! É com a viola Vamos que vamos 1, 2, 3 e já Você deixou Você deixou Pegadas e marcas De um grande desejo Você deixou E eu estou Sentindo na boca O sabor do teu beijo Só você Eu sei o menino Que me satisfaz Ai, ui, ui, ui Ai, me derrubar No viço que você faz Ai, ui, 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 ai Me deixa maluca É gostoso demais Ai, ui, ui, ai E leva às poucas No que você faz Ai, ui, 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 ai Me leva a loucura É gostoso demais Simbora! Vamos que vamos! Oxe, minha gostosa Me chora, meu amigo Você deixou Pegadas e marcas de um grande desejo Você deixou Sentindo na pele o sabor do teu beijo Só você É essa pintinha que me sai demais Ai, ui, ui, ai Me leva às nuvens, o que você faz Ai, ui, ui, ai Me deixa maluca, é gostoso demais Ai, ui, ui, ui Me leva às nuvens, o que você faz Ai, ui, ui, ai Me leva à loucura, é gostoso demais Ai, ui, ui, ai Me leva às nuvens, o que você faz Ai, ui, ui, ai Me leva à loucura, é gostoso demais Ai, ui, ui, ai Eu, e, ui, ai Eu, e, ui, ai Eu, e, ui, ai Meu amigo, Elias, Romão. Você gostou da batatinha frita ali? É bom, ninguém me ferra, de vez em quando, né? É vontade de jantar já. Ô, Romão, meu amigo. Como é que você está? Estou feliz demais por estar no seu programa, agradecendo as meninas lindas aqui que vêm fazer a diferença aqui para a gente poder levar a alegria para a nossa gente querida. Né, Romão? É isso aí, é isso aí. Muito bom. Deixa eu te falar, você vai chamar uma cantora agora para cantar com você, é verdade? Ô, Romão, rapaz, você sabe que nós lançamos aqui no seu programa a música Quando o Amor Acontece. Eu lembro disso. E graças a Deus e aos amigos, a música está fazendo barulho para esse Brasil afora. E vai estourar já, já. Se Deus quiser, todo mundo aceitando muito bem a música, no YouTube ela já está com uma visualização maravilhosa e agradecendo a você por mais uma vez nos dar a oportunidade de mostrarmos a música Obrigado, João. Só para o seu parceiro, né? Isso. Só para o seu parceiro. Vamos chamar ela? Vamos chamar. Quem é? Rani. Londrino Quando o amor acontece, não dá para esconder Todo esse brilho no olhar, qualquer um pode ver Quando o amor acontece, a gente perde o juízo De corpo e alma se entrega e a vida é um paraíso Quando o amor acontece, fica tudo diferente Vem uma força estranha e toma conta da gente Quando o amor acontece, não dá para explicar Quando o amor acontece, não dá para explicar Quem se apaixonar, não dá para explicar Quem se apaixona, parece que está tudo no ar Quem se apaixona, parece que está tudo no ar E a vida é um paraíso E a vida é um paraíso E a vida é um paraíso Quando o amor acontece, não dá para explicar Que está tudo no ar Que está tudo no ar E a vida é um paraíso E o amor acontece, não dá para explicar João Viola e Rânion Grinam Falei certo? Falou certo Ah, então tá bom Deixa eu ficar aqui do ladinho dela Tudo bem? Tudo, e com o senhor? Com bem também, graças a Deus Que bom E como é que tá essa parceria aí? Bom, graças a Deus essa parceria tá excelente Agradeço muito ao João Viola pela parceria Por essa gravação sensacional E a composição também, a silinha Então, e você é a primeira vez que tá cantando Ou já tem um trabalho solo? Já venho com trabalho solo profissionalmente Mais de 10 anos, contando com carreira de... Mais ou menos, mais de uns 10 anos Contando com carreira de modelo também Nossa, você começou assim, desse tamanhinho? Com uns 4 anos Ave Maria, olha Que beleza Rapaz! Rapaz, né? Rapaz! Parabéns, hein? Muito obrigada Ô João, parabéns, cara Ô Romão, eu conheci Rani com 6 aninhos de idade É mesmo? É E ela realmente muito talentosa Junto com a mamãe Leila Desenvolvendo um trabalho muito bonito Aí surgiu essa música E eu pensando em conversa Nós falamos de comum acordo Vamos gravar essa música para ver o que acontece Olha só E Deus está abençoando tanto E Deus está abençoando tanto E os amigos nos ajudando tanto Né Rani? Exatamente Está pegando, viu Romão? Nós nascemos aqui no seu programa Que bom Que bom Muito obrigado Os amigos do rádio Eu quero agradecer de coração Está catando com muito carinho E os amigos do programa Também os amigos nos convidando Sim Estamos muito felizes e agradecidos Né Rani? Isso é importante Você merece, né? Você é um parceiro Você é um amigo Um artista exemplar Eu agradeço muito Você está aqui Parabéns mais uma vez Obrigado, Romão Obrigado, meu irmão Eu tenho um carinho muito especial também Por você e por seu programa Obrigado E todas as vezes Você convidar Com o maior carinho Com o maior prazer Ah, meu amigo Então fica atento lá Que vai estar sempre conosco Eu e Rani Londrina Isso aí Exatamente Quando o amor acontece Valeu Mandando um abraço Para o nosso irmãozinho Nelivan Silva Que está aqui Exatamente Um abração Para o tio Nelivan Fala ali um pouquinho, né? Maravilha É isso mesmo Fala isso não Fala isso não Olha Maravilha, né? A casa lotada Isso, graças a Deus Resultado de um trabalho Resultado de um trabalho Muito digno que você faz Obrigado, obrigado Bom demais Pelo que é isso Só dois, isso Só três, dois E aí pra cima Só se repetir Mais, mais, mais Legal Valeu, Romão Obrigado Muita gente para cantar aí Muito obrigada Nós deixamos um grande abraço A todos os amigos artistas Que aqui estão presentes E Deus que nos abençoe E nos dê saúde Para nós continuarmos cumprindo Com certeza, João Tamo junto, meu irmãozinho Tamo junto Valeu Rami Obrigada Sucesso, viu? Deus abençoe vocês Cadê os aplausos, pessoal? É isso Obrigado Tchau 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 Tchau